Olá gente, bom, nem sei se é bom dia, nem olhei a hora gente. Mostrando aqui, fazendo mais um vídeo aqui para vocês, que depois a gente vai encerrar, já estamos cansados, garimpamos bastante. A gente vai catar ainda aqui, e a gente já viu marca de bicho aqui. Então, a gente tem que ficar esperto, né? Ficar esperto, gente. Olha. O que é esses negócios, gente? A gente estava achando que é de carro, mas não é de batida de carro, não. Eu estou achando que é aquele negócio lá que vocês estão falando. Que é de... Olha, gente, de geodo. Geodos grandes. Olha aqui, olha. Olha o tamanho do geodo. Olha. Olha que coisa mais linda, gente. Olha. A gente vai ter que dar umas duas ou três viagens para o carro. Todo lugar que você olha aqui. Vocês veem pedra, cristal. Olha isso aqui, gente. Eu só vou tirar. Agora, vocês acreditam, gente? Vocês acreditam quando eu falo? Para vocês? Ali tem muito mais, mas eu estou com medo de... Porque tem cateto. Tem cateto. Então, eu não posso ficar sozinha aqui. A gente já viu marca de cateto. Então... Então, gente. Eu vou mostrar lá para trás mesmo. Eu estou com medo. Estou com medo. Estou com medo. Medo, medo. Medo, medo. Eu tenho medo. O que é isso aqui, gente? O que é isso aqui? Olha. O que é, gente? Está parecendo coisinha de esmeralda. Eu acho que eu vou catar um pouco, gente. Eu vou levar para vocês verem. Porque eu não estou achando que é de carro, não. Isso aqui. Olha. Eu vou catar um bom punhado. Para levar para vocês verem. Mas, para mim, parece que eu já vi vocês catando essas coisas aqui. Olha. Olha. O que é isso aqui, gente? Olha. Sei lá, gente. Eu queria mostrar uma coisa aqui para vocês também. Que... Não sei. Aqui, olha. Olha. O geodo dentro da pedra, gente. Aqui é a terra dos cristais do geodo. Aqui outra. Uma inclusão aqui. Olha. O tamanho da rocha. O cristal dentro, ó. Vocês estão vendo, né? O tipo de rocha. Né? E... Eu vou mostrar para vocês ali. O tanto que a gente catou. O que a gente tem que guardar no carro. Eu vou catar aqueles ali ainda, grandão. Aí, né? Vamos embora. Olha aqui, gente. Aqui já catamos, né? Olha aqui. A gente vai levar para o carro, ó. Imagina isso aqui lavado, gente. Né? Então, gente. É isso aí. Eu agradeço de coração. Esse vídeo vai ficar curto. Né? Porque eu tenho que trabalhar, gente. Tenho que ajudar. Então, eu vou trabalhar. Eu vou garimpar. Estou morta de canseiro. Amanhã é um dia que eu nem ando. Amanhã eu vou estar... Estar em coma. Olha, gente. Você anda e acha, ó. Você anda e acha. Então... Olha a minha sacola aqui, ó. Então, é isso aí, gente. Eu... Eu vou terminar aqui. Hoje é o último vídeo. É o último vídeo. Hoje é o último vídeo que eu estou fazendo. Porque eu estou muito cansada. Olha o jeito que eu estou. E... E a gente, ó. Olha o que vem mostrando aqui. Depois eu vou mostrar aqui. Depois eu vou mostrar aqui. Para vocês. Gente. Eu desejo aí a vocês um ótimo garimpo. Um ótimo estado de semana. Não se esqueçam de se inscrever no canal. De deixar seu joinha. De ativar o sininho. Para receber novos vídeos. E sejam bem-vindos. E eu agradeço, gente. Um abraço. De coração. E eu estou... Olha o meu sorriso, ó. Estou com o meu sorriso aqui, gente. De tanta alegria. Porque hoje valeu. Hoje foi o melhor garimpo de todos os tempos. Tchau. Um abraço.